A câmera de segurança de uma casa mostra os ladrões fechando o carro da vítima com um outro veículo. A caminhonete da vítima é cercada e um dos bandidos já desce com a arma em punho e tenta abrir a porta. O motorista é obrigado a descer do carro, mas ele resolve reagir. Para impedir o assalto, o motorista tenta arrancar o carro e o bandido atira várias vezes. A vítima resolve então passar por cima do bandido, acelerando a caminhonete que bate na parede. Veja que o assaltante consegue desviar do carro e escapa do atropelamento. A polícia não informou se o motorista do carro ficou ferido. Os bandidos não foram presos.